Como é a sua preparação para dormir? É tranquila? Você fala alguma coisa? Você canta? Você ora? Bem, eu estou aqui num quarto de hotel em Israel, vou dormir agora e decidi falar para você como tem sido a minha preparação para os meus sonhos. E vou te falar, pensa numa pessoa que dorme rápido. Quer saber o meu segredo? Vou te falar agora. Por enquanto, se inscreve no meu canal, toca no sininho e te peço que você faça algum comentário aí, porque isso valoriza muito a postagem, o videozinho que eu estou colocando no ar. Tá bom? Se você gostar, me dá um like no final aí. Esse likezinho também ajuda muito. Bem, hoje quero recitar o Salmo 4, versículo 8. E vou te explicar porquê daqui a pouco. Diz assim, Porque me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Vou repetir. Porque me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Quando eu era bem pequeno, o meu pai me ensinou a recitar esse Salmo todo dia. E de lá pra cá, e já se faz em mais de 50 anos, Todos os dias, eu recito esse Salmo antes de dormir. É impossível esquecer. Pode até acontecer de esquecer, porque a gente não é infalível. Mas é raro. Todos os dias, eu me lembro que eu vou me deitar e não vou ficar virando pra um lado e pro outro. Eu vou me deitar e não vou ficar me preocupando com as lutas da vida. Eu vou me deitar e não vou ficar preocupado com aquilo que eu tenho que resolver no dia seguinte. Ou com os problemas que já fugiram do meu controle. Ou com as situações que eu não tenho muito o que fazer. Porque me deitarei e dormirei. Eu afirmo todo dia que ao deitar, a crise, o problema, a dificuldade, o medo, a angústia, as ameaças, as acusações, Que tudo vai se danar. Eu vou me deitar e vou dormir. Porque me deitarei e dormirei. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Tem um grande segredo nessa afirmação. Eu vou deitar e eu vou dormir. Mas é porque eu não vou deitar sozinho. Eu vou deitar debaixo das asas, debaixo do governo, debaixo do cuidado, debaixo da proteção, debaixo do zelo do meu Deus. A Bíblia diz que enquanto a gente dorme, Deus trabalha. Esse salmo é meio que declarar assim. Senhor, vou dar uma dormida para não atrapalhar o que o Senhor quer fazer. Vou dar uma dormida porque eu sei que não é deixar de dormir que vai resolver o meu problema. Mas confiar no Senhor e dormir significa muito para a resolução do meu problema. Vou dar um exemplo. Lembra de Atos, capítulo 12? Quando Pedro está numa prisão, ele vai ser morto no dia seguinte. O momento é horrível. O rei, Herodes Agripa, quer provar para todo mundo que ele é o cara. E então ele quer mostrar para os judeus que zela pela religião deles. Fazendo o quê? Matando cruelmente um discípulo de Jesus. Mas se você ler o texto, você vai ver que no meio de uma prisão, acorrentada a soldados, um lugar complicado, um lugar sujo, um lugar que quando fazia frio era muito frio, quando fazia calor, é calor demais. Mas diz o texto que Pedro dormia. Como é que dorme alguém que vai morrer amanhã? Como é que dorme alguém que está com correntes nos braços e nas pernas? Como é que dorme alguém que está ao lado de soldados? Como é que dorme alguém que não tem a menor condição de insalubridade naquele ambiente? Pois é. Ele dorme porque ele reflete. Se Deus me deixou vir para cá, ele tem propósito. E tinha. E tinha. Porque as portas da cadeia se abriram, as correntes caíram, o anjo acorda a Pedro, ele sai da prisão e vai até a casa de Maria, mãe de Tiago, onde ele encontra a igreja reunida numa célula. Uma célula de oração, uma célula de comunhão. Querido, descansar em Deus também é dormir. É dizer, Deus, eu vou me deitar, eu vou repousar, eu vou descansar, porque durante o dia eu faço o que eu posso. Mas durante a noite eu vou repor minhas energias. Energias emocionais, energias físicas, energias espirituais. Porque, Senhor, eu reconheço que eu sou finito. Mas eu também reconheço que o Senhor é infinito. Que o Senhor pode tudo. E eu quero lembrar o Senhor um texto que está na Tua Palavra. E sabe qual é o texto que a gente lembra para Deus? O texto que diz assim, O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Dormir é decretar que a alegria vai chegar. É decretar que o amanhã vai ser melhor do que o hoje. E que o depois de amanhã vai ser melhor do que o amanhã. Pela fé. Pela fé no Filho de Deus, nosso Senhor. Eu não sei se você tem dormido. Eu não sei se você só dorme com remédio. Mas eu queria te desafiar hoje a deitar e dormir. Porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. Vai dormir. Descansa. Confia em Deus. Porque o amanhã te dará um novo caminho. Deus te abençoe. Posso te pedir uma coisa? Copia o link desse vídeo. Manda para alguém que possa dormir melhor. Quero contar com você para isso. Deus abençoe. e aí Se inscreva.